e hoje aqui eu tô pegando umas mangas é que eu tinha uma manga grande essa mangueira aqui deu bastante ó e aí tem um cachorro tô pegando mesmo suas durinha porque quando ela cai no chão fica muito mole e as galinhas aqui também olhando beliscando eu tô tentando pegar elas com a mão derrubando com essa vara de bambu e tentando pegar com a mão aqui tem bastante manga essa aqui é da manga grande que a gente chama por aqui mas tem outras mangueiras aqui na casa da minha tia que é da manga manguita quando for mais pra frente vai dar mais mangas mês de março final de fevereiro vai tá cheio de manga e aí dá para ver que o chão tá mara ela é manga madura que cai e naquele galho lá tem umas manguinhas boas e essas mangas que são muito boas doces são magas limpas porque tem umas que tem uma tipo uma broca nelas essa aqui não são limpa e aqui é porque eu gosto delas durinhas porque é para comer cortando com uma faca quando essas muito mole eu só levo para fazer suco mas essas mais durinhas para comer cortando assim com uma faca eu gosto e agora vou ver se derrubar mais ali e aqui o sol tá meio quente aqui no meio desse irmão tá aqui tem umas urtiga zinha tem que ter cuidado essa aqui é uma amarelinha boa vamos nesse outro caixa aqui consegui pegar de primeira essa mangueira que sempre dá muita manga sempre consegui pegar outra de primeira vou tentar mais é isso aí pessoal só mostrando aqui ó quando as manga zinha se inscreva no canal deixe o like aí para fortalecer compartilhe os vídeos se possível só eu mostrando aqui meu dia a dia aqui estilo de vida e olha aqui as mangas só manga boa mesmo assim de para comer com a faca cortando aqui nesse vídeo eu estou alimentando as galinhas aqui colocando milho elas quase não gostam de comer milho aqui elas gostam mais é ração ou reche assim de feijão, arroz mas eu vou supor que elas vão se acostumando eu só queria comer xerém assim que é raça daquelas caipirão já fraca assim teve uns que pegou o gogo aí morreu duas tinha que colocar remédio fui de uma para a outra eu separei elas começa a que sobreviveram eu tinha 13 morreu 3 ainda tem 10 morreu 3 não morreu 2 e 1 maior morreu assim eu matei era o maior mesmo um branco mas agora estão todos sadios já eu tenho uma pondo uma pedreza aí eu não sei qual delas mas já está pondo vou tentar pegar uma aqui para ver como elas estão gordas mesmo elas não são muito grandes não mas são gordas pesadas aqui peguei ela eu peguei ela eu peguei ela o papo de ela está cheio agora eu vou olhar aqui o peito dela como é que está só por aqui só por aqui bem gorda mesmo elas tem de 5 para 6 meses agora eu não lembro direito elas dormem aí dentro passo de aqui fora também elas adoeceram por causa do calor que estava em dezembro que estava muito grande agora estão bem graças a Deus e aí e aí